A Bellos Car tem mais de 200 carros em estoque distribuídos em dois endereços em Curitiba. E olha, aqui tem carros realmente pra ficar de boca aberta, nota 10, você vai gostar. O que a gente separou hoje, Rodrigo? Começando aqui com esse Mini Cooper, esse é um automático aspirado, ano 2009, tem apenas 15 mil quilômetros. E personalizado, que bonitinho. Personalizado, com roda do turbo, o carro tá bem legal. Então eu tô fazendo esse carro aqui de R$ 82,900 que o mercado pede por apenas R$ 78,900. Olha, descontão e claro que você pode financiar. Traz o teu seminovo, ele vai entrar com parte de pagamento. Quer parcelinha baixa? O Rodrigo faz pra você. Olha que grande opção é essa. Audi A3 Sportback 2.0 turbo, carro com 200 cavalos, câmbio automático, banco em cor, top de linha. Anda muito, né, Rodrigo? Anda muito esse carro. Tô fazendo EV aqui também por R$ 78,900. Olha, o preço tá realmente bom. Não que é um Audi, olha que tem ali um Fusion. Fusion, seis cilindros, 2010, modelo novo, com teto, que é o top de linha. Esse carro com baixíssima quilometragem. Tô fazendo EV aqui por apenas R$ 84,900, Giovanna. Gente, então não perde mais tempo. Vamos passar o endereço? Fica na Mário Tourinho, número 2101, telefone aqui 3026-6404. E o site? Beloscar.com.br. Então vem pra cá.